Você vai treinar agora? Dá tudo que você tem, então, irmão. Veio pronto? Tenho certeza que você entrou da porta para dentro. É porque você estava pronto, não deixa você entrar, né? Ele vai me matar no treino, mas eu não vou regar. Eu posso morrer, mas eu não vou regar. Mais uma, mais uma. Vamos. Melhor que soubesse. Vamos. Vai, vai, vai. Soca, soca, soca. Vai. Tira o pensamento de desistir da sua cabeça. Tira. Até o final. Isso não pode... O cara, quando trava embaixo no rack, é que o cara tem coragem. Ele já teria travado naquele subiu. A decisão é do Cruz. O treino foi para o Cruz. Cruz é a extensão minha de trampo aí. Você, Cruz Cruz, merece entrar para o time. Você sabe que para entrar de cara no time Darkness é muito difícil. Você que quer um pré-treino de qualidade para te dar um pump absurdo, acessa o link aqui na descrição, se cadastre e receba as ofertas exclusivas por e-mail. E aí, Cruz? Chegou o grande dia então da gente testar a força do Hércules. Sim. Vamos testar. Eu vou explicar para ele um pouquinho como é a nossa metodologia, como é a nossa casa, como é a nossa camisa. Para ele entender bem aonde ele está pisando e o que vai acontecer com ele. E aí? Beleza? Ele dormiu bem, teve pesadelo, sonhou com o Cruz. Sonhei. Sonhei. Apagado no chão. Apagado? Caraca, é isso. Então senta aí que eu quero te passar um pouco a visão do que você está por viver a experiência. Aqui dentro do CT da Darkings a gente tem o intuito de tirar até a última gota de suor do atleta. Você não pode deixar nada para trás. Se eu determinar uma missão para você, você tem que ir até a falha. Nunca pedir para sair. Entendeu? E muito mais importante que isso, você nunca pode esquecer que sempre quando você pisar aqui, o nosso guardião vai estar sempre olhando. Então quando você pensar em desistir, você lembra que aquele guardião está sempre olhando e ele vai te dar forças. Então esse é o nosso espírito aqui dentro. Vencer. E ao você vencer, você vai fazer o teu companheiro vencer. Então a gente nunca vai deixar um guerreiro para trás. A gente sempre vai estar elevando o nível. Perfeito. Se depender de mim, eu vou fazer nada. E aí, ele é categoria open. O que você acha? Você está disposto a chegar nesse tamanho aqui? Com certeza. Fica maior. Fica maior? Isso aí. Quantos quilos vende? 100 quilos só. Eu, eu, 100 quilos. 100 quilos, passa rapidão. 100 quilos? 130. Acertou. Não preciso nem falar. 140. 140. 140, nossa senhora. O quanto você está? Eu estou com 80. Quase 80. Está no caminho. Vai na ideia desses caras aí não. Está bonita assim. Agora é só mantendo? O que você quer? O que você quer ser? Open. É. É. Seja classic, cara. É. Ei, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Isso. Ele, a gente vai testar ele hoje. Certo. Para ele ser um darkness. Isso. Você é um darkness. O que que é? Qual o peso de estar com essa camiseta aqui? Ô louco. Você vai treinar agora? Dá tudo que você tem então, irmão. Vem pronto? Tenho certeza. Você entrou da parte para dentro. É porque você estava pronto. Não deixou você entrar, né? Só o que eu falei do que fui. Ele vai me matar no treino, mas eu não vou arregar. Não, não. Eu posso morrer. Mas eu não vou arregar. Sem esse pensamento de morrer. Morrer não vai. Ele sabe o tempo certo que morre, que não morre. Pode ficar tranquilo. E se morrer... Estreita pão na cara e um baldão de água gelada acorda. Você vai continuar. Pode ficar sossegado. Todo mundo já passou por isso. Tá braguinho? Tá? Você pode ver que o espírito de equipe mesmo é muito grande dentro da Dark. Não lembra o que eu falei? Exatamente. Você vai elevar o nível que vai fazer ele elevar. Ele já falou que ao você passar nessa porta, você já vai conseguir. Então você vê que você nunca viu o Leandro na vida e ele já passou o que é o espírito Darkness. Brincadeira à parte, aqui é diferente, tá ligado? É... O espírito é de... É de guerra, mano. É guerra, tá ligado? O cara tá com você, pra ganhar com você, você vai ter que tá lá. Tá ligado? Vai ter que ir pauleira. Se foda. Sem perder... Quando eu falo de esmaiar assim, o treino vai no limite. Entendeu? Não é o limite que você tá acostumado. Agora a gente tá embaixo do nosso guardião e eu vou entregar pra você aqui o pré-treino dos Darkness, pra realmente você sentir de verdade o que é ser um Darkness. Seis. Seis, sete, dois... Seis, sete, três, seis, sete... Você quer a dor? Então, a dor vai te gerar crescimento. Então não acelera, tá? Movimento lento. Você domina a carga com luz. Isso. Um, dois, quatro, quatro, quatro. Forte. Forte. Um. Forte. Forte. Hoje tá forte. Dois. Três. Quatro. Cinco. Bora, forte. Seis. Forte. Vamos. Mais três. Mais forte ainda. Vamos, 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 vamos. Mais duas. Vai, vai, vai. Controla essa descida. Vai. Forte. Vem, vem, vem. Até o final. Vamos. Vai. Briga. 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 Entrega, entrega. Controla. O músculo falha. Mas se for por mim, ele vai até morrer. Luta é luta. Todo mundo quer resultado, né? Mas ninguém quer pagar o preço. É luta trêsinho só pra ver se vai daquele jeito. Nossa, que surto. E aí, vinte repetições. A descida é como se você não quisesse descer. Lenta. 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 Chegou na trava. Quanto segundo? Cinco segundos. Mais uma. Vai. Vai, vai, vai. É, na grande da verdade, isso aqui é o mais fácil. Cada vez, cada dia a mais, a gente vai dificultar. E é só assim que você vai evoluir. Quando você estiver na zona de conforto, algo tá errado. Tem que estar sempre desconfortável. O desconforto gera crescimento. Forte. Empurra com raiva. Vamos. Isso. Raiva. Bora. Vamos. Vamos que começou a série agora. Forte. Isso. Bora. Forte. Mais cinco. Vamos. Forte. Agora é a hora da raiva. Isso. Quatro. Três. Bora. Vai, 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 vai. Duas. Vai. Bora. Vai. Vai. Briga, 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 briga. Vai até o final. Mais uma, mais uma. Vamos. Melhor de todas. Bora. Vai, vai, vai. Sobe, sobe, sobe. Vai. Isso. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Agora a gente vai fazer uma passada para descansar agora. O cara está lutando. Ele foi melhor agora do que na outra série. Isso não pode... o cara quando trava embaixo no rack é que o cara tem coragem. Senão ele já teria travado naquele subiu. A CIDADE NO BRASIL Você vai perder para mim? É tudo o que eu quero. A hora que está chegando em 50%. Pensa que tudo o que você fez para mim você vai ter que fazer para voltar. Bora. Postura. Não deixa o tronco cair para frente. Bora, Guerreiro. Vamos. Você não vai perder para mim. Você vai perder para mim? Você vai perder para minha voz? Bora. Esquece a dor. Você precisa chegar à sua vida. Depende de você chegar até o final. Bora. Até o final. Tira o pensamento de desistir da sua cabeça. Tira. Até o final. Até o final. Mentaliza que você está pisando na minha cabeça. Vai. Bota toda a raiva que você está da minha voz nesse chão aí. Bora. Forte. Para cima. Vamos. E até o final. Vamos. Vai. Isso. Começa a fazer barulho. Começa a gritar que vem força. Grita que vem força. Solta. Solta a raiva. Vamos. Bora. Vai. 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 Até o final. Até o final. Vai. Aumenta esse passo. Está muito curtinho. Vamos. Isso. Bora. Tá chegando no fim, nunca esteve tão perto Bora, 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 bora Vamos Vai Mais um passo só Mais ou menos A gente vai fazer mais uma série Pelo amor ou pela dor Bora, três Um, dois, três Bora, guerreiro, bora, guerreiro Levanta, vamos Como que o treino tá fácil, como você falou Não vai perder pra mim, né? Isso, bora Um, dois, três Isso, vamos Tá fácil, tá acabando Na minha mão Um, dois, três Um, dois, três Bora, 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 bora Mais em pé Um, dois, três Bora, bora Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Três passinhos Bora, sobe Um, dois, três Um, dois, dois Um, dois, três Bora, último passo Um, dois Um, dois, três 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 Controla! 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 Agora! Forte! 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 Luta! Não tira o quadril! Não tira o quadril! Briga! Briga! Ok... Ninja... Você está bem, mano? Bem, graças a Deus, mano! Esperou a respiração aí... O cara arrancou minha alma ali... Botar o corpo aqui! É pra isso que ele tá aqui, mano. É isso. Mas gostei. No caso, agradecer, né? Agradecer a ele porque está indo o melhor de mim pra ter resultado, né? E aí, Donário? E agora a decisão é tua, cara. A decisão é do Cruz. O treino foi pro Cruz. Cruz é a extensão minha de trampo aí, você diz, Cruz. Merece entrar pro time. Você sabe que pra entrar de cara no time Darkness é muito difícil? Muito difícil. Poucos entram direto pro Darkness. Então, tem que estar aqui. A gente fala, a galera acha que a gente fala brincando, tem que honrar, mas a gente leva muito a sério esse lance de vestir o Darkness, porque é o bodybuilding real, é você ser melhor que você todos os dias. É tempo ruim o tempo todo. Você buscando desconforto o tempo todo. Então é muito bem o que o Cruz falou. É isso aqui, é só mais um dia de muitos da vida dele. Amanhã ele vai replicar, no outro ele vai replicar. Daqui a cinco anos ele vai estar fazendo mais e mais e vendo mais coisas pra melhorar. Então, é sempre pra cima, é sempre andando pra frente. Você diz, tá dentro ou não tá? Tá mais que dentro. O cara é um merecedor nato, cara. Realmente o cara honrou, honrou o nosso guardião sagrado lá. Tá aqui, mano. Pode ir. Pode vestir aí. Parabéns. Parabéns pra você. No real. Desculpa alguma coisa, mas realmente eu precisava testar a tua mente se você estava apto a vestir essa camiseta, que agora é sua. Desculpa não, obrigado, meu padre. Obrigado. Pesado, né? Agora tem que ganhar uns quilos, né? É isso. Agora, tá frouxo, né? Aqui? Tem que encher. Agora a meta é encher. Você também tem que ficar pequena. Seja bem-vindo. Viu? A gente acredita bastante em você. Bastante. Então, não... Não é porque dá visualização, é porque você é bom mesmo. A gente acredita no seu potencial. Espero que daqui a alguns anos a gente esteja lembrando disso aqui, desse começo. Você lá no topo. Então, os caras estão aqui, ó, todo dia tentando dar o melhor, buscando dar o melhor. Eu quero você aqui entre eles. Dependendo de mim, eu vou honrar, tá ligado? Se depender de mim, já era. Dependendo de mim, nós já ganhamos. Já ganhamos. E, como eu te falei, você pode observar durante o seu treino, você conversou com o Leandro, você conversou com o Ninja, são caras que estão sempre dispostos a te ajudar. Você precisou, ô Ninja, preciso da tua ajuda, Donaire, Cruz, Leandro. Aqui é uma equipe, uma família, que você entrou pra ela. Como eu te falei, a gente nunca vai deixar um guerreiro pra trás. A gente sempre vai trazer junto. Então, pode contar com a gente aí, o que der e vier. A gente sempre vai trazer junto com a gente aí, o que der e vier.